Te ha roubado a alegria que havia em teu coração Aqui tá... Temos uma discussão sem importância Então como explica o fato dele ter ido me procurar pra pedir perdão? O que foi que ele disse? Que ele tava com você pra tentar me esquecer Mas não conseguiu É muito triste se é a segunda opção pra alguém Diga isso pro Ernesto, pobre coitado Ficou com você como prêmio de consolação Alguém deveria dizer isso pra ele É? E por que não diz você? Eu quero ver se aqui vão gostar que um professor seja amante de uma aluna Em vez de me ameaçar, você deveria implorar Pra eu não contar pro Alonso que você é amante do Lalo E eu já descobri o seu segredinho Se atreva a fazer isso e vai se ver comigo Ai, ai, tô morrendo de medo Ninguém pode enganar todo mundo pra sempre, Sarah E talvez o Alonso seja o único ingênuo que acredita nas suas mentiras Y a força desde três anos É? Ela não tem muito ansiedade Aização do meu mundo À uma aluna E a força desde três anos a vontade É!